Meu coração parou No momento que você chegou Uma menina linda demais Vamos mexer, vamos ficar Pois meu coração está batendo por ti Você é a coisa mais linda que eu vi Vamos viajar, vamos ir pra lugares que nunca foi Talvez a França o país de amor Ei! 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 Vou te buscar lugares que nunca foi Talvez França o país de amor Meu coração parou No momento que você chegou Uma menina linda demais Vamos mexer, vamos ficar Pois meu coração está batendo por ti Você é a coisa mais linda que eu vi Vamos viajar, vamos ir pra lugares que nunca foi Ei! Talvez a França o país de amor Ei! 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 O que é o que é o que é?